oi meus amores estou aqui no site de robux blocks a gente tem um monte de sites aqui no canal você quer saber esses e outros mais na descrição do vídeo e também nos comentários fixos galera corra lá e veja o tanto de sites que a gente tem aqui a gente vai entrar clicando na tarinha vermelha no site colocando nosso nickname vou colocar aqui um dos que a gente utiliza vamos lá aqui na nossa rainha e vai aparecer aí para você a sua o seu avatar lindo né essa skin aqui a minha filhópolis correal e vou clicar na tarinha verde e você dá logo o ok eu espera carregar aí a parte da intranet você tá no celular nada te impede de acessar eu tô aqui no computador nunca subirou a sua direita para aparecer três barrinhas você vai clicar lá e isso vai te dar acesso a tudo que tem aqui na parte superior quem tá em computador não é miss lost brown promo code tanks e outros mais eu tinha que fazer aqui alguns 15 galera e aonde você verifica quais foram os que você fez você vai clicar aqui no offer story e eu vou deixar carregar e aqui ó aqueles que acredito não acredito muito a gente fez do pokémon 11 robux e outros mais também tá ok eu vou correr para onde só quis mostrar para vocês mesmo aqui eu vou clicar no arm só para você ver que aqui que tem as nossas atividades assim como tem também lá nos outros sites robux tá muito igualzinho tá bom eles tiveram que fazer essa nova roupagem aí então a gente tem o edgar de média que é acesso para nossas ofertas no off toro também que tem muitos no no adjain no iart studio lotable também tem muitos no cpx tá bom depois que você for aqui capturar todos os teus robux e também forem aqui nas redes sociais e pegarem que é o teu primeiro acesso aí você corre para retirar e aonde é que você retira o que teve de modificação aí galera ó aqui o watch draw você vai clicar na a seta que tá para baixo quando eu clico eu posso retirar por forma de server viper ou por meio de grupo galera vou clicar aqui no grupo a gente tem um vídeo aí que é no formato antigo porque ele mudou uma coisinha mas o procedimento vai ser o mesmo você vai que ele vai visualizar esse vídeo para poder dar acesso aqui a gente já virou membro já algum tempo que a gente já tinha percebido essa atualização tá eu vou voltar aqui na setinha para baixo eu vou clicar no se você já faz isso há muito tempo por meio de serve VIP você tem que correr para cá para esse formato tá bom eu tenho um balanço de 12.98 é a quantidade robux que eu tenho eu vou tirar 12 porque eles não tiram quebradinho esse valor quebradinho aí só é valor arredondado estão com estoque absurdamente enorme eu quero isso tudo para mim então então para onde eu vou você vai clicar nessa primeira caixinha tem aqui você vai colocar a quantidade arredondada de robux que você tem eu tenho aqui 12 eu vou colocar então 12 e logo aqui embaixo ó eu vou tirar esse 12 e ficou zero quando coloca o valor aqui ele já te mostra lá qual é o valor que você tem que alterar o teu server e ó para quem não tem um serve VIP vai clicar nessa primeira opção aí em tarja azul mas eu já tenho você também já tem e para onde é que você vai eu vou aqui e vou clicar no clique arm que é a segunda opção o segundo asterístico eu cliquei aqui e ele vai me jogar lá para o roblox para minha conta parte da configuração do serve VIP você lembra né que para mim que o meu valor quando eu tenho 12 robux a solicitação foi que eu alterasse para 17 então para onde eu vou eu vou clicar aqui no acessos tem algumas pessoas que não estão conseguindo fazer retirada do serve VIP por meio serve porque aqui na parte do acessos tem alguma coisa assim que não tá dentro do padrão tá errado então vamos lá então o que que não não deve estar marcado esse experiência acessos não deve estar marcado se o seu estiver marcado você vai desselecionar tá bom aqui a configuração então quem faz é o próprio roblox então não mude aqui esse serve ok aqui no acessos tem que estar especificado every only que são todos se tiver de forma diferente você vai clicar aí na setinha para baixo vai fazer alteração e o mais importante é o private server então tem que estar selecionado o valor do private server e o país tá tudo ok já ok você só vai fazer a configuração alteração do valor aí que você precisa receber ai meu Deus o que tu tá esperando alguma coisa galera eu vou fazer o seguinte eu vou verificar que eu não tenho nenhum valor esperando então se você não tem nenhum valor espera você vai fazer alteração se você ainda tá aguardando a chegada do valor do robux então galera espera espere mais um pouquinho para fazer uma outra solicitação ok então o ideal é que você faça todos os quises que são necessários para depois você retirar eu já tô aqui na caixinha já tirei todo o valor e vou colocar o que 17 foi o valor que ele me pediu lá né depois que eu coloquei o valor clico aqui fora para quê porque vai me dizer o que eu vou receber os meus 12 robôs e clico em salvar quando eu faço isso o sistema vai lá e vai fazer essa alteração para gente o que a gente ordenou ele vai cumprir ok aí vai aparecer já aqui para gente mexer ou para gente entrar nesse place aí tá nesse jogo então você pode correr para cá para baixo já só verificar tá aqui tá configurado 17 robux e quem quiser comprar e me passar os robux que eu vou receber 12 por esse daqui clica em criar servidor privado depois que a gente fez tudo isso aqui galera você vai voltar lá para tua conta do site de robux e vim para cá para baixo clica em outro grau agora você vai fazer o que você vai atualizar a página para aplicar aqui na setinha arredondada você vai estar no celular passo de cima para baixo não aparece nada na tela para gente ó nem dizendo que as três às sete dias nem de cinco até sete atualizei e já apareceu que eu não tenho mais quantidade de robux a retirar então isso quer dizer que os robux estão lá no sistema vamos lá verificar eu vou aqui vou aqui lá na conta do blog vou clicar em criar todo o computador você vai ter aí um link que vai te direcionar direto para onde eu quero te levar você já sabe né vou clicar aqui em prêmio histórico de robô você tem aí tá facilitado a sua vida ela vai lá na descrição do vídeo você tá no celular não sabe como faz galera aqui no canto direito inferior da tela tem a título né você vai clicar na setinha para baixo você vai clicar e vai aparecer para você a descrição do vídeo aqui ó robux pendente eu tô com 12 robux pendente que foi a quantidade de robux que eu solicitei de lá tá bom já alguém já comprou já comprar quando você vai aqui em resumo clicar na setinha para baixo alguém já comprou eu vou lá em venda de produtos porque foi o mapa que eu vendi para alguém né e já comprou tá aqui ó tá vendido aqui para esse carinha aqui esse de drag anônimos comprou o meu serve VIP vai chegar em sete dias no máximo então a gente vai aguardar esse tempo aí tá bom meus amores eu vou clicar aqui no grupo quando eu clico aqui de uma forma muito instantânea isso acontece na hora a gente não quer perder essa oportunidade a gente tem que deixar carregar vou clicar então um select porque eu já eu já virei membro se você ainda não virou membro então você vai fazer o seguinte vai assistir o nosso vídeo sim é como retirar robux em um minuto específico no momento que tem você vai selecionar aqui e vai olhar o passo a passo como é para virar membro lá na conta do roblox que vai te repassar os robux tá bom vou clicar aqui dentro da caixinha e vou colocar 14 robux e vou clicar em um watch draw e vamos lá sucesso você retirou 14 robux vou dar um ok aqui e vou abrir a minha conta do roblox 55 robux né porque foi retirado um porque a gente fez do ação meus amores então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem conosco no canal se eu ensino a notificação para não perder nada galera beijo a casa fica com deus e fui